Professora, como é que surgiu esta oportunidade de vir até Bruxelas? Nós já conhecemos o projeto desde 2010, quando foi a primeira vez que ele apareceu na escola. Na altura ainda era o diretor, ainda era outro diretor, e apresentou-me o projeto, pediu para eu o ler, ver se achava que teria interesse para os nossos alunos. E a partir desse momento nós começámos a candidatar-nos ao projeto, e este ano fomos os sortudos, porque conseguimos ser selecionados, e portanto já era um evento que nós andávamos a perseguir há algum tempo, e graças a Deus este ano correu bem. Isto é a oportunidade que estudantes do ensino secundário de toda a Europa, de 33 escolas, portanto dos 28 países, enfim, 27 mais um hoje, mais cinco países que estão a candidatar-se à entrada na União Europeia, é a oportunidade para eles virem a Bruxelas, dizer o que pensam sobre o futuro da Europa, dizer quais são os seus medos, os seus anseios, mas também quais são os seus sonhos e o que é que eles querem para a Europa. Porque, enfim, hoje dizia-se que eles são o futuro da Europa, mas também são o presente, e é importante que a voz dos estudantes e das pessoas numa idade em que estão a construir a sua vida, chegue a quem tem que tomar decisões sobre qual o caminho que a Europa vai ter. A Europa tem... Eu sou um europeu, sou português, com muito orgulho, mas sou um europeu que acredita que este projeto é fundamental para a nossa vida. Eu lembro que há 60 anos atrás várias personalidades se lembraram de uma iniciativa completamente inovadora e completamente diferente e que nos trouxe até aqui. E por muito que se critique, a verdade é que temos 60 anos de paz, 60 anos de prosperidade, claro que com algumas dores de crescimento, mas a verdade é que trazer aqui pessoas que têm a sua vida, que estão a construir a sua vida e dar-lhes oportunidade para eles discutirem, conhecerem outras culturas e discutirem o futuro da Europa e saberem que o que vão decidir vai ter continuidade, acho que é um projeto muito interessante. Porque hoje não acabamos este projeto. Hoje começa com o que eles trouxerem para a discussão, com as decisões que eles tiverem sobre o que é que acham que deve ser o futuro da Europa. Com esses inputs, nós, enquanto Comitê Económico e Social Europeu, enquanto organismo consultivo da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, vamos fazer chegar a voz deles, a quem toma decisões, à Comissão, ao Parlamento Europeu, enfim, a quem pode de facto influenciar e influenciar positivamente uma Europa que seja inclusiva e para todos e em crescimento e em paz. Como é que está a correr estas coisas? Eu acho que está a correr muito bem, acho que eles estão muito bem integrados. Inicialmente estavam com algum receio por serem pessoas, pronto, muitos estrangeiros, mas eles integraram-se muito bem e o feedback dos alunos é extremamente positivo. Ontem eles tiveram a oportunidade de ser entrevistados para a Antena 1, também foram contactados pela organização do evento para fazerem o vídeo promocional, portanto, está a correr tudo muito bem e eles estão a gostar muito da experiência e eu acho que uma das coisas que também tem contribuído para eles fazerem uma boa figura aqui no evento foi a colaboração que nós tivemos dos alunos de Ciência Política do 12º ano. Com muita pena nossa, não podiam vir porque o evento é para alunos que estão no penúltimo ano do ensino secundário, portanto, para os alunos dessem 1º ano, mas a professora Zélia Castro foi espetacular e juntámos-los e, portanto, eles também usufruíram um bocadinho da experiência dos mais velhos e acho que isso lhes também fez abrir os olhos para alguns problemas europeus que, se calhar inicialmente, eles não estavam muito atentos e aquilo que eu pensava que ia ser uma oportunidade única para eles, eu acho que está a comprovar-se de facto que é mesmo isso, é uma oportunidade única e eles estão a aproveitá-la e, essencialmente, isso é que interessavam. Quem sou eu para dar conselhos? Mas há uma coisa que eu digo sempre e Portugal, felizmente, é um país que nós temos muita facilidade nesta questão. Aprendam idiomas, aprendam idiomas vários, não só o inglês, não só o francês, o espanhol, espanhol, fundamental, do meu ponto de vista, mas aprendam idiomas porque isso permite-lhes conhecer outras culturas de uma forma mais abrangente, permite-lhes muitas oportunidades no mercado de trabalho futuro, permite-lhes uma outra facilidade de comunicação que é fundamental. Porventura, muitos de alguns problemas que a Europa ainda terá serão por falta de comunicação. Aprender idiomas é um enriquecimento cultural fundamental para os portugueses e também, já agora, aprender, como eu disse hoje de manhã, aprender a história da Europa. Porque se nós tivermos nos livros de história de Portugal, que é fundamental, um pouco mais de história da Europa, também vamos ter mais consciência sobre os achievements, desculpem este inglesismo, esta é a palavra em inglês, mas sobre o que foi conseguido pela Europa, pela Constituição Europeia, não só nos últimos 60 anos, mas nos últimos 150. Pensarmos os problemas que a Europa teve, as dores de crescimento, as guerras, tudo isso conhecer em profundidade, ou de uma forma mais intensa, a história passada, permite-nos tirar ensinamentos para o futuro. Eu acho que correu muito bem, foi mesmo uma experiência inédita, eu gostei bastante, tive a possibilidade de falar com muitas pessoas, conheci muita gente e diverti-me mesmo muito, foi mesmo uma experiência brutal, na outra palavra. Qual é a importância deste tipo de eventos para ti? Bem, eu acho que tem muita importância, permite-nos conhecer não só novas pessoas, mas também tomar conhecimento de outros problemas que andam a afetar a Europa e também os outros países. Como é que vês o futuro da Europa? O futuro da Europa? Bem, eu acho que com estas propostas que foram apresentadas, que a Europa vai ter a possibilidade de desverificar e implementar, e as foram mesmo interessantes, e com isso poderá alterar e melhorar o que virá para o seu futuro. Sim, então a nossa sugestão é criar uma lei que consiste em fazer taxas mais elevadas para as pessoas que não reciclamam e que não se importam do nosso ambiente. Para isso, a União Europeia deve formar uma entidade especial que possa manter a atenção de obedeir esta lei. O seu objetivo é controlar se as pessoas reciclamam, usam goods como plástico, bateria, bateria, glace e papel. Acho que foi uma muito boa experiência, gostei muito, foi muito interessante e houve muitas trocas de ideias, que acho que é uma experiência inívelável. Eu acho que o mais importante é mesmo a troca de ideias e conhecer pessoas que vêm de países diferentes, de culturas diferentes, mesmo sendo dentro da Europa e não havendo uma diferença tão grande como se fosse com outros continentes, mas mesmo assim é uma diferença de culturas e trocamos muitas ideias sobre temas importantes para a nossa vida. O que vês a futuro da Europa? Eu acho que estou otimista, eu acho que dá para funcionar, mas a Europa eu acho que é uma instituição muito boa que deve continuar e é bom que continue e não haja outros países a saírem, porque eu acho que todos os países beneficiam de estar na União Europeia. Foi definitivamente uma boa experiência e não estava à espera que resse tão bem. No início estávamos todos um bocado constrangidos, mas com o decorrer das atividades toda a gente começou a relaxar e acabamos por encontrar pontos em comum e depois isso resultou em muito boas propostas que foram, três delas acabaram por ser as escolhidas e eu estou muito feliz com o resultado. Qual é a importância deste tipo de eventos para os homens? Eu acho que em primeiro lugar este tipo de projeto serve para dinamizar as coisas que são feitas na Europa, para ajudar a aproximar as pessoas daquilo que se faz na Europa e daquilo que se faz de melhor para todos os países membros e de certa maneira ajuda os jovens a terem uma opinião sobre aquilo que vai ser o futuro deles, que é o futuro e o futuro das próximas gerações. Eu acredito piamente que aprender línguas é uma das melhores maneiras de podermos viver numa comunidade mais aberta e porque aprender uma língua é também aprender uma cultura e conhecer outra cultura, o que nos predispõe a conhecermos mais sobre as outras pessoas e conseguirmos entender mutuamente melhor. É uma honra muito grande e eu acho que esta oportunidade me ajudou a crescer como pessoa e agradeço muito à nossa escola por ter concorrido no projeto. É como mesmo o futuro da Europa? Ah, o futuro da Europa. Espero que todos fiquemos mais unidos, que paremos de pensar naquilo que nos torna diferentes e comecemos a acreditar mais naquilo que nos junta, naquilo que nos faz, porque nós somos todos europeus, partilhamos todos uma história comum e acho que era nisso que nós nos viemos concentrar. Os três jovens estudantes e a professora, neste caso também, estão bem representados, estão representados em Portugal e, neste caso, Espinho. Bom, ainda bem que faz essa pergunta. Eu estive há cerca de três semanas na escola, uma escola extraordinária, vim de lá encantado. Eu gosto muito de Espinho, enfim, já passei lá férias, tenho algumas ligações familiares, Espinho, por isso posso ser um bocadinho suspeito, mas a verdade é que Espinho é uma terra encantadora e quando fui visitar com o meu colega Mário Soares, os três jovens, os fui conhecer. Conheci não só os três jovens que aqui estão hoje e que estão a fazer um trabalho excelente, conheci a professora Né, que também está a fazer um trabalho notável, mas tive a oportunidade de conhecer outros jovens do 12º ano que realmente trouxeram, organizaram um debate na biblioteca com vários temas, temas difíceis, fizeram um trabalho absolutamente notável. Portanto, eu acho que Espinho deve estar orgulhosa dos seus alunos, das suas gentes que aqui trouxe, das duas raparigas e dos dois rapazes, um rapaz também ainda por cima chama-se Gonçalo, tem mesmo nome que eu, mas estão aqui a falar inglês, desinibidos, a representar muito bem a escola e a representar muito bem Espinho e Portugal. Acho que é uma oportunidade, todos os jovens que aqui vão estar hoje vão saber um pouco mais de Espinho, qual é a beleza da cidade de Espinho e isso é uma oportunidade que é importante afirmar e queria dar os parabéns a Espinho, ao apoio que deram, à escola, que achei muito bem organizada, aos professores que são fundamentais na criação de jovens educados, bem formados e bem preparados para o futuro. Bem precisamos deles assim. E eu quero te salutar por isso. Uma vez mais, um aplauso. Oh meu Deus! Vocês são bons, bons pessoas!